Música Gente, bom dia. Nós vamos dar início a nossa audiência pública para tratar de assuntos públicos da criança e adolescente. E adolescente. Mas antes de começar, eu queria pedir um minuto de silêncio em respeito a mais uma tragédia que ocorreu agora na Paz da Manhã em Blumenau, onde quatro crianças foram assassinadas brutalmente, crianças de cinco a sete anos, e tem mais quatro feridas numa creche em Blumenau. Então eu vou pedir um minuto de silêncio, por favor. Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio. Mais uma vez, bom dia a todos. Obrigado pela presença. Queria agradecer aqui a minha assessoria do gabinete por estar nos ajudando a realizar essa audiência pública. Na condição de presidente da Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso, declaro aberta a audiência pública cujo tema relevante é o debate e avaliação das políticas públicas para criança e adolescente no Estado do Rio de Janeiro. Vamos estar conversando aqui como está hoje a política pública para criança e adolescente no nosso Estado. Junto comigo aqui na mesa, conto com a presidência do deputado Otônio de Paula Pai, quanto com a companhia da minha amiga deputada estadual, Carlos Machado. Estou aqui com a presidente da Fundação para Infância e Adolescência, a FIA, doutora Fernanda Alessa. Estamos aqui junto comigo também o diretor do Departamento Geral de Ações Socioeducativas, do Estado do Rio de Janeiro, do Degaze, doutor Vitor Hugo Pompel, e está aqui conosco na mesa também o doutor Rodrigo Azambuja, coordenador da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Para começar, vou passar a palavra ao meu amigo deputado Otônio de Paula Pai, para dar boas-vindas aqui para todos. Boas-vindas a todos e a todas. Um bom dia. E esse minuto de silêncio toca em todos nós, em sabermos que o assunto que vamos abordar é muito sério, lamentar a perda dessas vidas e, abrindo a nossa fala, usar as palavras de Jesus Cristo, deixar e vir a mim as crianças e não os impensais, porque dos tais é o reino de Deus. se o próprio Cristo teve esse comportamento, por que nós não teremos possibilitar o acesso da criança, do adolescente, nesse caso também da comissão do idoso, haja visto que precisamos humanizar mais a humanidade. bom dia a todos, sejam bem-vindos. Obrigado, Munir. Obrigado, deputado Otônio. Queria agora passar a palavra para a minha amiga, deputada Carlos Machado. Em primeiro lugar, quero cumprimentar aqui o nosso presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Idoso, deputado Munir Neto, dizer que a gente confia muito na sensibilidade de Vossa Excelência na condução dessa comissão tão importante, porque trabalha desde o nascedor da criança em si, que é o futuro dessa humanidade. Também falou o nobre colega aqui, o deputado Otônio, da fala de Jesus, deixar vir a mim as criancinhas. E o que ele quer é que nós tenhamos coração de crianças, coração puro, coração que tenha-se amor, que a gente coloque o amor ante a qualquer ação que a gente tome. E, cumprimentando os demais membros da mesa, representantes aí de fundação, do Degas, e das diversas instituições que aqui se fazem representar, agradecendo também a presença de vocês, dizer que nós estamos à disposição, a gente sabe da dificuldade, muitas vezes, de desenvolver um trabalho, um trabalho sério, a gente se esbarra, muitas vezes, na burocracia, na falta de pessoas para contribuir. Eu, agora há pouco, estava conversando, eu esqueci o nome, porque eu não sou muito de guardar o nome, mas com uma que representa, uma senhora que representa uma entidade e que faz por amor. é o amor que tem que nos mover, realmente. Eu, a minha vida inteira, eu vim de fundar obras sociais, cuido de uma atualmente, já fui fundadora, presidente da APAI da minha cidade, há cerca de 30 anos atrás, fiz parte da Federação das APAI no Estado do Rio, como delegada. sei das dificuldades de todo mundo. Nós dependemos no serviço público, da burocracia, e a gente vê os problemas cada vez mais urgentes. Hoje, por exemplo, o sentimento de pesar toca a cada um de nós, porque foram quatro crianças que perderam suas vidas, mas quatro outras que foram agredidas. Mas aí a gente sabe que no dia a dia nosso, as crianças são violentadas diariamente, agredidas de todas as formas, abusadas sexualmente. muitas vezes vêm de um lar onde não se tem equilíbrio, que testemunham aí brigas entre seus pais, não vivem em um ambiente onde se tem, muitas vezes, uma educação que eduque, vai para uma escola que muitas vezes tem uma educação que não liberta e está nas mãos de cada um de nós a transformação. Aproveito aí já para desejar uma feliz Páscoa, que Páscoa é a transformação, que Jesus possa estar aí guiando a cada um de nós, orientando cada um dos irmãos para que nós tenhamos realmente, como disse o deputado Otônio de Paula, um mundo com seres humanos de fato, que a humanidade, possa ter cada vez mais mais fraternidade, porque é isso que falta para que nós tenhamos mais oportunidade, um melhor futuro e maior igualdade social. Então, parabéns, presidente, pela iniciativa, estamos aí juntos nessa luta, tenho certeza que essa comissão, com o senhor à frente, os demais colegas aqui, deputados, nós vamos aí estar ajudando a todas essas pessoas, dentro das nossas limitações, a desenvolver as políticas públicas voltadas para proteção, orientação das crianças e do adolescente do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Obrigado, deputada. É um prazer. Quero cumprimentar mais uma vez o deputado Otônio de Paula, pai, cumprimentar minha amiga, deputada Carlos Machado, cumprimentar aqui, agradecer a presença da Fernanda, doutora Fernanda, presidente da FIA, do doutor Vitor Hugo, que é o nosso diretor do Degaze, cumprimentar doutor Rodrigo Azamuja, coordenador de defesa do direito da criança e do adolescente, quero aqui cumprimentar e agradecer a presença do Tiago Vieira, que está aqui representando a secretária Rosângela Gomes, e também ele é o vice-presidente do Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente, cumprimentar Marcela Gavinho, que é presidente do Conselho Estadual da Assistência Social, obrigado pela presença, cumprimentar minha amiga Kátia Vazquez, que muito nos ajudou para realizar essa audiência, obrigado a Kátia pela ajuda e pela presença, cumprimentar Milena Salgueiro, vice-presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares, do Estado do Rio de Janeiro, obrigado pela presença, está aqui presente conosco Francisco José Abreu, do Instituto Pertencer, obrigado pela presença, Isabel Monteiro, diretora, presidente do DISC, Integra, obrigado pela presença, está aqui conosco também Joyce Alvim, representante da entidade do terceiro setor, queria aqui agradecer a presença da Larissa, coordenadora da Juventude da cidade de Volta Redonda, cumprimentar aqui, todos aqui presentes, que nós sabemos que é importante a presença de vocês, cumprimentar minha amiga Lívia, obrigado mais uma vez pela presença, porque nós vamos estar discutindo um tema muito difícil e hoje complexo, mas que a gente precisa ter ações para poder ajudar as crianças e adolescentes do nosso Estado, então, com isso que nós estamos abrindo essa audiência pública, falando sobre a urgência e a necessidade de garantir uma proteção integral às nossas crianças e adolescentes, com democracia e participação intersetorial, por isso estamos aqui reunidos hoje, para o fortalecimento dessa política pública, com mais diálogo e também muita ação, precisamos do diálogo, mas precisamos de bastante ação. Começando, falando sobre a primeira infância, onde a lei pregoniza que é dever do Estado assegurar o atendimento dos direitos da criança de zero a seis anos de idade na primeira infância, com vistas ao seu desenvolvimento integral, são princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas voltadas à criança dessa faixa etária de zero a seis anos. Então, para tanto, gostaria de dar a palavra nesse momento ao doutor Rodrigo Azambuja, da Condenadoria da Defesa do Direito da Criança e do Adolescente. Eu sei, gente, que é um tema muito vasto, nós temos bastante pessoas aqui para falar, então nós vamos pedir que os oradores tenham cinco minutos de fala para todos poderem aproveitar essa audiência, todos terem que quiserem fazer uso da palavra. Bom dia a todas e todos. Faço uma saudação especial ao presidente, ao deputado Guilherme, saudando, então, a todos aqui presentes. É uma alegria enorme participar dessa audiência pública, falar um pouco de primeira infância. Quando me foi feito o convite, me foi pedido que explicasse o porquê da necessidade desse cuidado diferenciado com meninos e meninas de zero a seis anos. E essa lei que completou, a lei referida pelo deputado Munir, que é o marco legal da primeira infância, uma lei nacional, completou os seis anos, já saiu da primeira infância, mas ainda há muitos passos a serem dados para que ela, de fato, se torne prática e efetiva. Mas qual é a razão de ser dela e por que ela existe? alguns conhecimentos médicos, científicos, perceberam que nessa fase da vida existe uma grande janela de oportunidades dos nossos meninos e meninas em termos de desenvolvimento cerebral, formação de conexões neurais. Nessa fase da vida, se os nossos meninos e meninas forem bem cuidados, bem estimulados, vão poder ter a capacidade de criação de diversos neurônios e diversas capacidades que vão ser úteis para a gente ao longo da vida. O desenvolvimento não só de fala, mas de habilidades socioemocionais e, portanto, houve essa necessidade de uma lei específica para tratar desse público-alvo em razão dessa constatação científica específica. que agora completou sete anos para, então, a gente conseguir atingir esses objetivos. Se a gente compara outras espécies de animais com o ser humano, a gente percebe que muitos dos animais, quando a cria nasce, já estão muito semelhantes, parecidas. Lógico, o tamanho vai aumentar, eles vão ganhar peso, massa, mas, em relação às crianças, especialmente as crianças de zero a seis anos, há um ganho enorme. Se olha o bebê para uma criança já mais velha e um adulto, essas transformações que o corpo humano passa são bem significativas, comparando, então, com outras espécies animais. E, por isso, então, a gente deve cuidar especificamente dessa faixa etária, porque há, então, um grande potencial de ganho de capital humano nessa fase. Existem estudos de econometria e eu não gosto de fazer uma análise econômica do direito, porque o importante é que as pessoas estejam bem, bem cuidadas, consigam fazer esse projeto de felicidade, de vida, que consigam, independente do custo que isso via gerar, mas estudos de econometria mostram que cada dólar investido nessa fase promovem de bem-estar social cerca de sete, de retorno, sete dólares. Então, é um investimento inteligente e que a gente precisa, então, fazer e demandar do poder público para que ele, de fato, aconteça. E algumas iniciativas já existem em relação à primeira infância. O Estado do Rio de Janeiro, o deputado Monir, publicou, na legislatura passada, uma lei que instituiu a política estadual da primeira infância, daqui a pouco eu acho o número dela aqui, mas é uma lei da legislatura passada, em que prevê, de acordo com a realidade regional, algumas especificidades. E o que vai me chamar mais a atenção, que é uma área que a gente milita muito, é em relação à educação infantil e à necessidade de oferta desse serviço para todos os pais e mães e crianças que desejem que ele seja ofertado. Educação infantil na fase da creche, que é 0 a 3 anos, que pega, então, uma parte da primeira infância, não é obrigatória, a família não precisa fazer a matrícula, mas a gente tem a compreensão e o Supremo Tribunal Federal também de que, se for desejo da família e da criança, ela deve ser matriculada. E a gente verifica que no Estado do Rio de Janeiro há uma dificuldade enorme em alguns municípios para o acesso a esse serviço. Milena, que está aqui, é conselheira tutelar na cidade do Rio de Janeiro, não me deixa mentir, com certeza, no início do ano, faz milhões de atendimentos de famílias que participaram do processo de matrícula e não conseguiram acessar a creche, o que demanda muito serviço da Defensoria Pública, organizando mutirões de atendimento. E aí, fica de sugestão, deputado Munir, sei da sua capacidade e dessa comissão também institucional muito presente. no ano passado, essa casa aprovou uma emenda à Constituição do Estado, a emenda 93, inserindo um artigo lá no ato das disposições constitucionais transitórias, prevendo a possibilidade do Estado apoiar os municípios, porque esse é um serviço que é ofertado pelos municípios, mas apoiar financeiramente para que houvesse, então, o atendimento em creche. E essa emenda, a gente tem cobrado que ela saia do papel e ela ainda não saiu. E eu vejo isso porque muitos prefeitos, quando a gente vai nas conversas, tentar fomentar essa política pública que é importantíssima, como eu disse, cada dólar investido resulta em 7 dólares de benefício social, por todas essas competências e habilidades que a criança pode ter. Os prefeitos comentam da insuficiência de recursos, do custo aluno naquela fase ali ser muito elevado, sobretudo nos berçários, em que as turmas são menores, há necessidade de muitos professores e é importante que a educação infantil tenha a presença de professores, porque ela é uma etapa da educação e é importante, então, esse apoio financeiro do Estado que não vem acontecendo. Acho que fica assim, é um trabalho que a Defensoria já vem fazendo, mas, com certeza, se essa alerje conseguir somar esforço para que essa emenda aprovada se torne realidade, vai promover um benefício social enorme aqui ao Estado. Eu ia, deputado Munir, ler alguns indicadores sobre a situação da primeira infância aqui no Estado do Rio de Janeiro, mas a internet tem me impedido. Mas muitos estudos são feitos e muitos indicadores, aí convido a todos a acessarem o site da Rede Nacional pela primeira infância e eles criaram então um observatório e o site é rnpi, de Rede Nacional pela Primeira Infância, observa.org.br. Eles criaram, então, esse observatório que eles vão monitorando o atendimento, o grau de atendimento das políticas públicas relacionadas aos nossos meninos e meninas nessa faixa etária que vão desde os dados de saúde, de vacinação infantil, que a gente tem muito ver o deputado Munir e colegas aqui de mesa que avançar. Desde a pandemia de Covid-19, essas taxas de cobertura vêm diminuindo, seja porque os recursos da saúde estavam direcionados ao combate da pandemia e a dificuldade, então, de levar os meninos e meninas para vacinarem, mas agora, com esse quadro já superado, essas taxas ainda são baixas, o que demanda esforço dos gestores de saúde para irem atrás dessas crianças, fazerem busca ativa, facilitarem o acesso à vacinação com horários diversos, para que os pais que trabalhem consigam levar eles nos postos de saúde e não perder um dia, e também da gente estimular essa vacinação, dizer que é importante da ausência de riscos, da segurança e eficácia das vacinas, foi muito discutido aí na época da pandemia, mas a importância, então, nesse compromisso público de promover a vacinação infantil e fazer com que doenças evitáveis não aconteçam nos nossos meninos. Mas, então, convido aí a todo mundo que tiver interesse acessar esses dados no Observa, no Observatório do Marco Legal da Primeira Infância, é muito interessante, podem guiar nossos caminhos aqui, nas nossas atuações diárias. Fica também essa sugestão de cumprimento da Emenda Constitucional Estadual 93, para que a gente consiga dar recurso para os municípios zerarem suas filas, toda criança na escola, toda criança que quiser, sobretudo, 0 a 3, estar na escola, poder estar. Continuo aqui à disposição para o debate dos outros temas, parabenizo mais uma vez a comissão por essa audiência pública, é importante a gente ter no início já de uma nova legislatura um marco situacional das dificuldades que a gente vai enfrentar e de proposições para a gente mudar essa realidade, afinal de contas estamos aqui para isso, para segurar integralmente o direito das nossas crianças e dos adolescentes. Muito obrigado pela fala e continuo à disposição e à defensoria pública também para o debate. Obrigado. Sei, deputado, você observou em cinco minutos, tentei ser super breve, mas a gente, o pessoal do direito, quando tem a palavra, fala demais. Eu sei que é um tema muito complexo, e precisaria de mais de cinco minutos, mas obrigado pela sua fala, doutor Rodrigo Azambuja. Nós separamos temas temáticos para estarmos discutindo hoje. O primeiro tema foi sobre a questão da primeira infância, criança de zero a seis anos, onde o doutor Rodrigo já espanou hoje. e nós temos também no segundo tema que, com a mesma importância, gostaria também de trazer a luz sobre o tema da lei da aprendizagem, sobre o programa estadual de aprendizagem no âmbito do estado do Rio de Janeiro, que regulamenta a contratação direta ou terceirizada de aprendizes pelos órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta. Sobre o tema, gostaria de dar a palavra à senhora Lívia Vale da Rocha, coordenadora do projeto de inserção de aprendizes no mercado de trabalho. Se quiser usar a Lívia. Que é um tema muito importante também, a questão do primeiro emprego. Bom dia a todos, todas e a todos. Faço essa saudação para, respeitosamente, considerar todos que estão aqui nos prestigiando nessa audiência pública. Queria cumprimentar o presidente da comissão, o deputado Munir, agradecer muito por esse convite, é muito importante a gente estar aqui falando sobre políticas públicas realmente que são grandes instrumentos de inserção social das nossas crianças, especificamente eu vou falar aqui dos adolescentes, e cumprimentar os deputados, os demais deputados da mesa e demais colegas que estão aqui presentes na mesa e que vão falar juntamente hoje. Eu sou da Auditoria Fiscal do Trabalho, é uma carreira que está no âmbito do Sistema Federal da Inspeção do Trabalho, dentro da estrutura do Ministério do Trabalho e Emprego. Nós fiscalizamos, portanto, todo o cumprimento da legislação trabalhista no país e, dentro dessa questão da legislação trabalhista, nós temos a previsão da aprendizagem profissional a partir do artigo 428 da CLT, também previsão do decreto do 9579, a portaria 671, como as normativas que tratam sobre a aprendizagem, como a gente tem que executar o cumprimento da aprendizagem profissional. Explicar rapidamente, tem que tentar em cinco minutos falar de um tema tão complexo, é importante a gente estar falando mais detidamente sobre esse tema, porque, apesar das pessoas conhecerem como uma obrigatoriedade das empresas de cumprimento de um percentual, a aprendizagem, ela envolve muito mais do que isso, ela envolve muito mais do que qualificação profissional. Então, ela é exigida de empresas de médio e grande porte e todos os demais tipos de empregadores que não são enquadrados em microempresa, como microempresários e empresas de pequeno porte. A cota é de 5% a 15% das funções que demandam formação profissional, basicamente, são as funções que não exigem que se tenha um ensino técnico ou uma graduação superior para desempenhar a profissão. É um contrato de trabalho especial, demanda registro, tem a carteira assinada, jornada prevista, jornada máxima prevista, e ela é constituída de parte teórica e prática dentro dessa jornada. Então, por isso que a gente fala que a aprendizagem profissional é uma inserção no mercado de trabalho através de uma formação, porque esse adolescente inserido, ele vai fazer um curso de qualificação profissional, mas também uma formação cidadã, dentro desse conceito da formação integral, que o ECA, por exemplo, quando fala da questão da proteção integral, o que significa essa questão da proteção integral? É você garantir um desenvolvimento sadio, e isso você garante através dessa formação integral. Então, para dar o curso da aprendizagem, você precisa ter uma instituição formadora, que a Joyce e a Luziane estão aqui presentes, são de instituições formadoras de aprendizagem, que prioritariamente são fornecidos esses cursos pelo Sistema S, mas, na ausência de vagas, cursos, nós temos uma determinação legal de que se busca as escolas técnicas, não havendo essa vaga do Sistema S, e, posteriormente, as instituições sem fins lucrativos, que precisam estar validadas no Ministério do Trabalho. Tem um processo que se verifica estrutura, capacidade de realmente fornecer um curso que proporcione essa formação. A faixa etária é de 14 a 18 anos, prioritariamente. Então, 14 a 18 anos é o que o ECA determina como adolescentes. Então, essa é a faixa prioritária. somente nos casos que a empresa tenha um ambiente que não possa receber esses jovens, ou que se queira qualificar em funções que os jovens não podem desempenhar, aí vai se poder contratar a partir, enfim, dos maiores, dos 18 anos até 24 anos. Então, ela é uma inserção que a gente costuma colocar, que é da forma correta, porque ela é feita através de um contrato de trabalho, você valorizando essa formação integral e a questão social do trabalho. Ela tem previsão constitucional, aprendizagem profissional, eu falei que ela está prevista na CLT, no decreto, mas ela tem uma base constitucional, ela está prevista no artigo 7, inciso 33, quando fala da idade mínima para o trabalho e a proibição dos menores não estarem sujeitos a ambientes insalubres, perigosos, mas a fundamentação da aprendizagem quanto política pública está realmente no artigo 227, que é aquele artigo que faz a previsão ali de uma prioridade absoluta no fornecimento, enfim, na concretização dos direitos dos adolescentes. vou tratar especificamente dos adolescentes porque criança não pode trabalhar. Então, o artigo 227, ele determina que é dever de toda sociedade assegurar o adolescente, a criança, o adolescente, o jovem com absoluta prioridade, então, quando a gente tiver algum conflito na concretização desses direitos para as pessoas, as nossas crianças, adolescentes e jovens terão prioridade e o que marca essa questão da aprendizagem aqui nesse artigo é o direito à profissionalização, de maneira assim, principal é esse direito à profissionalização que está aqui, mas também como o aprendiz ele precisa estar estudando, é exigido essa comprovação da matrícula e da frequência escolar, você garante também que ele não vai evadir da escola, então, você de certa forma, você está garantindo o direito à educação e por você estar inserindo esse adolescente numa empresa de média e grande porte que já tem uma estrutura para receber esse adolescente para uma formação, a gente fala que a aprendizagem também não deixa de ser um instrumento de salvaguarda de todos os demais direitos, porque ele vai estar ali num ambiente que ele não vai estar sendo negligenciado, discriminado, explorado, enfim, toda essa previsão. E por que que isso é exigido das empresas como uma cota obrigatória, como eu falei, não sendo microempresário e empresa de pequeno porte, é uma obrigação fazer essa contratação. Todas as empresas que têm a partir de sete funcionários nessas funções, como eu já expliquei, elas serão obrigadas a cumprir um mínimo de 5%. E essa base constitucional é o artigo 770, que fala que a nossa ordem econômica tem que estar valorizada, tem que estar fundada na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa, e tem, por fim, assegurar a todos a existência digna. E aí, a gente chama atenção para os princípios, função social da propriedade, redução das desigualdades regionais e a busca do pleno emprego. Eu tinha muito mais coisa para falar, mas eu vou falar apenas que é importante que a gente entenda essa base constitucional, essa priorização que existe também no artigo 227, de atendimento ao público, das pessoas com deficiência e dos adolescentes que estão em atendimento na proteção social especial, portanto, PET, Programa de Erradicação Trabalho Infantil, a exposição de Motivos da Lei 10.097, que foi a que alterou a CLT para colocar a aprendizagem profissional de acordo com a Constituição Federal de 88, fala sobre essa questão do trabalho infantil e como ele impacta o desenvolvimento do nosso país. Então, a gente tem que realmente entender que ela é uma política pública de desenvolvimento nacional. Ela beneficia os nossos adolescentes, sim, porque vão estar ali com essa possibilidade de ter essa formação complementar à escola integral e, portanto, complementa o que é a formação que é feita também na escola regular. Incentiva a constante capacitação dos trabalhadores, que isso vai evitar, por exemplo, a acidentalidade, as questões que os empresários, por exemplo, lutam bastante, a questão da utilização de equipamentos de proteção. Essas noções todas, esses jovens trabalhadores vão ter a partir da aprendizagem. E também, até aproveitando essa questão que tem sido muito debatida do trabalho analógico à escravidão, na medida em que a gente dissemina essa forma correta de inserção no mercado de trabalho, a gente previne se a nossa juventude souber que esse é o padrão de ser um trabalhador no nosso país, a gente vai evitar que eles sejam aliciados para situações de trabalho analógico à escravidão. E, para o empresariado, também tem que entender a aprendizagem como investimento, porque nós vamos ter uma mão de obra muito mais qualificada, que vai se acidentar menos e que vai buscar mesmo essa constante melhoria dos seus processos de trabalho. Então, eu vou encerrar por aqui, agradecendo muito, em nome da Auditoria Fiscal do Trabalho, a oportunidade de estar aqui falando e estou à disposição para perguntas. e, enfim. Obrigado, senhora Lívia. Nós sabemos que o tema criança e adolescente é muito extenso, e cinco minutos realmente é pouco. Nós optamos por fazer mais temas para, na próxima reunião que a gente tiver, na próxima audiência pública, a gente focar menos temas para dar mais tempo de ser discutido. A questão do primeiro emprego, da aprendizagem, é fundamental para o desenvolvimento do adolescente. Nós temos certeza disso. E sabemos que muitas das empresas não cumprem a lei. E, como nós falamos no começo, nós precisamos do diálogo e de ação. Então, uma das metas nossas é que essa comissão, além de ter o diálogo, também parta para a ação. Então, obrigado pela sua fala. Depois nós vamos abrir a palavra para todos e provavelmente teremos perguntas. Eu queria registrar a presença do senhor Alain Rodrigues, que é o subsecretário da Infância e da Juventude de São Gonçalo. Gostaria também de chamar a nossa amiga, a presidente da Fundação para a Infância e Adolescente da FIA, senhora Fernanda, doutora Fernanda, para falar um pouco sobre o programa de trabalho dos adolescentes, sobre o trabalho que é feito na FIA. Agora, nosso tempo, realmente, gente, infelizmente, é escasso para todos poderem falar. Bom dia a todos. todos e todas. Assim como a Lívia falou, respeitosamente fazer uma saudação aqui para todos e aproveito também para fazer minha autodescrição para tornar essa audiência um pouco mais acessível. Eu sou uma mulher de cabelos louros na altura dos ombros, estou usando uma blusa bege clara com as mangas pretas e gola preta também. Estou com uma calça preta e um salto plataforma preto também. Vim falar aqui, cumprimentar também todos da mesa, ao deputado Munir Neto também, nele cumprimento todos. A FIA, a Fundação para a Infância e Adolescência, que é um órgão do governo do Estado, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, tem um programa de trabalho protegido na adolescência, que é uma parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. a gente oferece uma capacitação para jovens, adolescentes de 15 a 16 anos, que estejam matriculados em escolas, em situação de vulnerabilidade social. Eles fazem essa capacitação na área de administração. É um curso de aproximadamente quatro meses, de 320 horas, no contraturno escolar. E, completando os 16 anos, concluindo o curso, eles podem ser encaminhados para estágios remunerados. E a gente necessita de todo o Estado, de todos os órgãos parceiros, para que a gente tenha mais vagas de estágios, para a gente estar encaminhando esses adolescentes. Hoje, a gente tem como parceiro o DETRAN, o TCE, a própria, a LERJ, a gente está fechando uma parceria também, a FIA, a própria UERJ, também é um parceiro nosso, e a gente necessita de mais parceiros para que a gente esteja encaminhando esses adolescentes para esses estágios remunerados. É claro que só o certificado, com 16 anos, já de uma universidade estadual do Rio de Janeiro, já é muito válido diante da situação. Porém, a gente conseguir efetivar o trabalho por completo e o programa por completo é muito importante. Eu me deixo à disposição também para qualquer pergunta, tentei ser o mais breve possível e estou aqui. Obrigada. Obrigado, doutora Fernanda. Nós queremos ser parceiro da FIA, nós sabemos da importância que a FIA tem no Estado e sabemos do trabalho que você faz de excelência e queremos ajudar esse trabalho e fazer parcerias. Então, nós estamos aqui, a comissão está à disposição da FIA. Sobre o mesmo tempo, como protagonista, quero chamar para fazer uso da palavra a adolescente Catrina Nayara Pinto da Silva do Comitê de Participação do Adolescente do Estado do Rio de Janeiro. Oi, gente, boa tarde. Eu estou nervosa, então, por favor, relevem. Eu sou a Catrina, tenho 17 anos, faço parte do Fórum de Volta Redonda, também sou do CPA, que é o Comitê de Participação do Adolescente. E hoje eu vim para cá para falar... Estou nervosa, gente, desculpa. Eu vim para falar de como é importante os adolescentes terem vez e voz, que é uma coisa que a minha madrinha sempre fala. Não fale de mim sem mim, fale de mim comigo. Então, eu acho isso muito importante. eu comecei no Fórum em 2018. Fiquei até... Ainda estou no Fórum, mas entrei para o CPA no começo desse ano. e entrei no Fórum como delegada. E é isso. Participei de várias conferências para isso mesmo, para tentar dar direito para as crianças e adolescentes, porque é muito importante. E... Obrigada. E eu acho que é isso. Obrigado. Obrigado. Catarina. Catarina é da minha terra natal, de Volta Redonda. Tenho orgulho de ser de Volta Redonda, onde fui secretário de Assistência Social por mais de 15 anos. Então, quando a gente fala de criança, adolescente, da pessoa idosa, eu tenho uma experiência vasta sobre isso, por ter participado ativamente em Volta Redonda, onde nós quisimos fazer um trabalho de equipe com o apoio do prefeito Neto e Volta Redonda virou referência da Assistência Social, não só no estado do Rio, mas em todo o país. Então, quando a gente vê a Catarina, adolescente de Volta Redonda, falando, dá um orgulho muito grande. Obrigado pela presença, Catarina. E, realmente, nós estamos falando de criança e adolescente, mas temos que ter a participação de vocês junto conosco. O tamanho dela confunde um pouco. Gente, não menos importante, é necessário chamarmos a atenção também para uma das piores formas de trabalho infantil, a atuação de crianças e adolescentes no tráfico de drogas, que, pela justiça brasileira, não é considerado como trabalho infantil, mas sim como ato infracional. Eles recebem medidas socioeducativas previstas no ECA. E, para falar com muita propriedade sobre o tema, eu gostaria de dar a palavra para o diretor do Departamento Geral de Ações Socioeducativas, do Degaze, o senhor Vitor Hugo Pompel. Bom dia a todos, bom dia, presidente Muni Neto, bom dia, deputado estadual Ottoni de Paula Pai, deputado estadual Carla Machado, a presidente da FIA, doutora Fernanda, defensor público, muito atuante no Degaze, doutor Rodrigo Azambuja, coordenador da defesa da criança e do adolescente, o vice-presidente do Conselho Estadual da Defesa da Criança e do Adolescente, Tiago Vieira, que é muito presente na causa das crianças e dos adolescentes, senhoras e senhores. O Degaze é o que cuida do cumprimento das medidas socioeducativas após o adolescente praticar o ato infracional. Nós temos 10 unidades de internação e 26 de semiliberdade. E cabe ao Degaze dar a educação, o profissionalizante, o esporte, a cultura e o lazer. Se, de alguma maneira, de alguma forma, o Estado falhou lá atrás, friso que a gente não tem classe média ou alta no Degaze, são jovens de famílias bem carentes, vulneráveis. O Degaze, minimamente, está aqui o doutor Rodrigo, em seis meses, ele tem que dar tudo isso que eu acabei de falar agora para preparar esse jovem para o retorno ao convívio em sociedade. e o Degaze, através de seus profissionais, faz isso com muita dedicação, com muita vontade de construir uma sociedade melhor de se viver. Uma frase muito peculiar na gente é falar que a segurança pública cada vez está pior. Se você conversar com seu pai, com seu avô, ele vai falar assim, no meu tempo era melhor. A gente mesmo fala isso de vez em quando. Então, o viés inovador, que não tem nada de inovador, mas que, aproveitando que eu estou aqui na casa dos senhores deputados do parlamento, a casa do povo, o viés da segurança pública é a reabilitação, é a construção de um futuro melhor para essas pessoas. E o Degaze se dedica com muito afinco em contribuir para isso. Nós somos cerca de 750 jovens hoje, nós temos capacidade para 900, e a gente procura dar à educação o profissionalizante. Agradeço muito o trabalho, a parceria que a doutora Lívia, auditora do trabalho, tem com o Degaze na busca de colocação nos programas de jovem aprendiz e não tem milagre. Requer atenção desse parlamento, requer atenção do executivo. Ontem teve uma matéria no RJTV falando da liberdade assistida, cerca de 25 minutos falando do município do Rio, mas todos os senhores e senhoras sabem, não é uma peculiaridade do município do Rio, todos os municípios deixam a desejar, e o Estado do Rio de Janeiro, através do governador Cláudio Castro, tem procurado cumprir a sua missão. É claro que a gente precisa avançar muito. Falei aqui de educação, de qualidade, que a gente procura, a escola regular, o profissionalizante, nós estamos parcerizando com o SENAC, com o FAETEC, de educação, mas o plus disso é aquilo que bem frisou aqui a doutora Lívia e o doutor Rodrigo também buscam ajudar muito o Degase nesse contexto, que é a empregabilidade, porque senão o garoto vai voltar a reincidir. Não tem segredo, se coloquem aqui, façam aqui dez segundos aqui, na posição de um jovem que não tem nada na vida, que família desestruturada, aí ele vai, pô, estou aqui no Degase, aqui faço cinco refeições diárias, faço quadra, jogo bola, vou para a escola, tenho profissionalizante, FAETEC, aí saio, saio, tem esse mundo cruel lá fora, eu vou voltar o quê? Não tem, não tem mistério, faço exercício, me dá um pão, não tem, me dá aí um tênis, uma bermuda que o meu coleguinha do lado tem, vai voltar. Eu tenho um garoto lá, que eu não vou citar o nome, o Rodrigo sabe aqui, 33 passagens, desde os 12 anos, agora 18 anos, se fizer qualquer coisa, quando sair do Degase, vai para onde? CEAP. e vou mais além, pode ir para o cemitério, entendeu? E a gente não quer isso, a gente tem que ter aqui, como disse aqui o presidente Munir, a proteção integral e a ação, tem que ter ação. Este foro aqui é bom para a gente externar os problemas, externar os nossos projetos, mas a gente tem que ter ação, tem que ter acolhida, que a gente precisa transformar essas pessoas, construir um futuro melhor para essas pessoas, efetivamente, senão a gente vai ficar aqui, passando esses quatro anos aqui no parlamento, mais quatro, mais quatro, mais quatro, e a sociedade cada vez mais piorando. E falei aqui de 750 garotos no Degase atualmente. Os jovens, como vocês sabem, eles estão todos assim em desenvolvimento, é igual o meu filho, o filho de vocês, então é muito mais fácil você trabalhar. Eles estão em desenvolvimento. A CEAP, com todo respeito ao trabalho que é feito lá, com muito profissionalismo, 43 mil presos. pelo tamanho e pela complexidade de se trabalhar com adulto, não é que não deva se trabalhar, é mais difícil. Então, esse investimento dentro do Degase, nos cursos, na empregabilidade, é aquilo que a gente vai poder evitar o bandido do amanhã e construir uma sociedade melhor para que todos possam viver. obrigado, presidente, pela oportunidade de externar com brevidade aqui essa preocupação que o Degase tem e o todo o trabalho que é feito com muito profissionalismo pela equipe do Degase. Obrigado, amigo. Realmente, é um tema também muito complexo, que a gente precisa expandir com mais tempo. sem dúvida. E, com certeza, a nossa comissão hoje formada aqui de deputados que lutam pelo direito da criança, adolescente e também da pessoa idosa. Então, nós vamos ser muito atuantes nessas questões, não tenho dúvida disso. Queria aqui cumprimentar, saudar mais um membro aqui da nossa comissão, a deputada Gisele Monteiro. Obrigado pela presença. Deputada, quer fazer uso da palavra? Porque eu sei que ela está com outros compromissos, então... Boa tarde a todos. Como a deputada, mãe, mulher, mãe solo, mãe de uma menininha, vem aqui em consideração a audiência que tem acontecido. Estamos acompanhando lá debaixo do gabinete. Infelizmente, eu preciso descer para um outro compromisso, mas, por favor, contem conosco. Gisele Monteiro, meu gabinete é 1604, estamos sempre alinhados, certo, presidente? Com certeza. Obrigada. Obrigado, deputada. Gente, nós vamos passar para o tema agora também muito, muito preocupante. nós vamos falar sobre crianças e adolescentes em situação de rua. Para falar desse tema tão preocupante, eu convido aqui o representante da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro de Assistência Social, o senhor Marcelo Jacó, que vai falar sobre esse tema. Nos preocupa não só crianças e adolescentes, como os adultos também em situação de rua. Vamos aproveitar esse momento aqui da nossa audiência para falar sobre crianças e adolescentes em situação de rua. Bom dia para todos nós. Obrigado. Eu queria iniciar prestando minha solidariedade às famílias das crianças em Blumenau. Infelizmente, mais um episódio aterrador para todos nós. e a gente precisa como sociedade se reinventar para evitar situações como essa. E eu acho que esse episódio de certa forma reforça a importância que a gente tem de fortalecer a rede de proteção social. A gente precisa olhar com mais cuidado para as crianças e adolescentes, com a individualidade que cada um precisa. E garantir os meios para que isso aconteça. A gente está terminando agora, esse mês, um grupo de trabalho na prefeitura sobre indicadores de resultados para a gente pensar em como fazer um melhor monitoramento desse trabalho. nessas discussões, a gente entendeu da importância da gente fortalecer a questão, superar a pobreza. O número de crianças em situação de rua diminuiu bastante depois, por exemplo, dos programas de transferência de renda e do acompanhamento das suas condicionalidades. À medida em que isso começou a ser feito de forma mais sistemática, o número de crianças diminuiu bastante no país como um todo. E a gente precisa focar em mais alguns nichos e alguns grupos específicos para a gente garantir melhores resultados ainda mais. A gente tem um outro ponto importante, a questão do pertencimento. Crianças e adolescentes especialmente, a gente precisa garantir meios para que fortaleça o convívio comunitário, o convívio familiar, a gente garantir o pertencimento de que eles se sintam incluídos na sociedade. E aí iniciativas como um trabalho bem interessante que é feito nos abrigos da Prefeitura do Rio, uma oficina de cinema, por exemplo, que tem envolvido vários jovens a produzir audiovisual. Isso tem sido uma experiência interessante. importante, eles conseguem se enxergar ali e passar uma mensagem importante para os seus pares e para a sociedade como um todo. E sobre essa reportagem de onde, de medidas socioeducativas, que vocês devem ter visto, eu queria dizer que, sim, diferente do que foi colocado na reportagem, existe, sim, uma metodologia de atendimento àqueles adolescentes. Metodologia essa, inclusive discutida com o judiciário. É claro que precisa avançar, é claro que o uso de reincidência precisa melhorar. Como o secretário colocou ontem, um programa que foi criado em 2016 na gestão dele, do Adilson Pires, vai ser retomado esse ano ainda, que é o passo a passo onde esse acompanhamento mais individualizado vai se dar. E aí, nesse sentido, a gente consegue melhorar os resultados que a gente tem. como são pouco tempo, eu vou ficar por aqui e fico à disposição para questões que possam vir. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Eu queria aqui também registrar a presença da minha amiga Ariane Paiva, doutora, mestrada em assistência social e hoje prestando serviço na PUC. Gente, eu preciso lembrar que na última semana do mês de março, tivemos a semana da mobilização nacional para a busca e defesa das crianças desaparecidas, com diversas ações espalhadas pelo Estado. Mas com uma notícia triste, os registros do programa sobre crianças subiram de 51 para 285 e 5 pessoas entre 2018 e 2022. E boa parte dos casos envolve aliciamento para a internet. Nós sabemos que a FIA faz um trabalho sobre esse assunto e vem avançando, e para falar sobre esse tema eu gostaria de pedir o senhor Luiz Henrique Oliveira, meu vizinho, de Barra do Piraí, para fazer uso da palavra. Luizinho, por favor. O presidente, eu que tenho que agradecer muito, porque eu divido o Rio de Janeiro, o município, com a cidade também de Barra do Piraí. E lá, seu presidente, a gente sabe, e acho que o senhor colocou muito bem por volta redonda, a gente tem tido não só a volta redonda, mas as outras cidades, Barra do Piraí, Valença, Sul Fluminense, a gente fala num todo, e a referência na assistência social, isso eu posso comprovar, até porque lá em casa eu tenho uma esposa assistente social e todo o tempo ela fala do seu empenho, da sua dedicação na área da assistência. Isso é comprovado, a gente não está aqui para ficar puxando o saco, puxando o gelo, isso é uma referência à volta redonda. Claro que tem muito mais ainda a avançar, acho que essa questão da assistência passa por várias outras políticas setoriais e depende muito ainda de todos, até porque eu vou falar um pouquinho aqui rapidamente da questão do desaparecimento no nosso Estado, até no país, a gente entende que essa questão do desaparecimento tem que ter uma reação coletiva, não dá para mais a gente pensarmos só no Estado, no município, a sociedade num todo tem que reagir e temos que trazer essas crianças e adolescentes desaparecidos para a volta do seu lar. E é um grande desafio, deputada. A FIA há alguns anos e carinhosamente eu tenho essa questão que eu fiz agora há 64 anos e o pessoal ainda me chama como o Luizinho da FIA. Isso é muito legal, muito positivo, muita responsabilidade em torno desses 28 anos. Eu tenho aqui várias pessoas que estão aqui presentes, vários segmentos, vários órgãos e que já conhecem o enfrentamento da FIA nessa temática. Sou ex-conselheiro do Sédica aqui do Estado. Venho caminhando nessa agenda, viu, presidente, há alguns anos da minha vida, até, se eu for pensar, 88, até antes de 88, até porque convivi com o sistema de internação e conheço muito bem e fui um lutador para trazer o Estatuto da Criança e do Adolescente. E dei a sorte em 96 de ficar à frente desse programa que vem fazendo a diferença, vem assistindo essas famílias e dando todo um suporte com atendimento qualificado, com uma equipe técnica de excelência, qualidade, até porque a gente, no país, a FIA é referente nessa questão e essa referência, a gente acabou se capacitando com o dia a dia, com o próprio atendimento, a gente tem esse projeto inicial lá nos Estados Unidos, no Departamento Oficial de Justiça, a FIA foi lá, buscou, adaptamos aqui e, desde 95 para 96, no finalzinho, a gente instala, começa a fazer esse atendimento, nascendo aquela novela de alguns anos que fez com que a gente pudesse mostrar uma necessidade de trazer essas crianças e adolescentes. Claro que o tema é muito mais complexo, se a gente for, como os outros aqui também são bem complexos, mas o senhor me chamou a atenção por a questão da Semana Nacional. A FIA e o Estado do nosso Rio de Janeiro, aqui, através da nossa secretária, Rosângela, e com o nosso superintendente Jovita Belfort, que não está presente, mas o nosso vice-presidente do SESC está presente, acabei vendo ele aqui. A gente, é, a nossa secretaria vem marcando desde dia 25, bem antes, se programando, para a Semana Nacional de Mobilização, Enfrentamento, de Busca em Defesa das Crianças Aparecidas. É uma lei que, inclusive, fiz parte, fiz também a justificativa desse PL, para que a gente pudesse fazer um marco dentro do Brasil nessa questão, além da busca imediata, que é a lei 11.259, porque temos no nosso país uma cultura de esperar 24 horas para fazer a ocorrência policial. Isso se nasceu de uma cultura, talvez, americana, que tinha que se esperar 24 horas, e a gente conseguiu também, em 2005, trazer a lei da busca imediata, que falta ainda uma compreensão, falta ainda um diálogo melhor e entender como se faz essa busca imediata. A FIA, por sua vez, vem atendendo essas famílias e o que vem nos chamando a atenção, tentando resumir aqui, claro que tem várias outras situações que a gente poderia estar colocando, mas o que me desperta nessa questão dessa estatística desses últimos 28 anos é que a maioria dos casos de aparecimento em nosso estado e até no país também, a gente vem demonstrando, porque fazemos parte de uma rede nacional, é que 76% dos casos aqui no nosso estado do Rio de Janeiro vem apontando uma necessidade de uma política que possa enfrentar a questão da violência contra as nossas crianças. Cada vez mais a gente vem aumentando, inclusive pós-pandemia, só para só ter uma ideia e resumindo aqui, estamos no mês de abril e desde o início até a presente idade já tivemos 52 casos, quase chega a um por dia, desses 52, a FIA, junto com seus parceiros, a FIA faz parte desse processo, de localização, já conseguimos localizar 45. E desses 45, e esqueci até de colocar o grande parceiro que está aqui na mesa, que é a Defensoria Pública, vem nos ajudando diariamente, que acho que o doutor Azambuja é uma pessoa, não é só um defensor, mas um parceiro, um amigo, a gente vem mostrando essa necessidade de enfrentarmos essa questão da violência contra as crianças e dentro da própria residência, crianças e adolescentes fugindo dessa grande violência que são várias, psicológica, física, abuso sexual, e essas crianças passam por um segundo momento quando são localizadas e apontam uma necessidade urgente de enfrentarmos esse quadro de violência. Claro, o desaparecimento, tem o desaparecimento enigmático, misterioso, aqueles que, não só a fuga, mas o homicídio, tem o nosso imaginário que fica, o dia a dia, aqui coçando a nossa mente, que seria um tráfico de seres humanos, seria um forçado, a gente vem enfrentando, temos no nosso estado hoje uma delegacia especializada, a DDPA, que nos ajuda bastante, e outras delegacias, a FIA avançou também que todo o registro da ocorrência policial em todas as delegacias do estado tem que ser descentralizado urgentemente para o nosso sistema, que decai, que descentraliza no Ministério Público Estadual e Federal, juntamente com a Defensoria. E juntando toda essa compreensão, essa grande rede que precisa ser definida um fluxo melhor de atendimento, a FIA hoje surpreende porque ela fica com essa ação 24 horas por dia, viu, deputado? 24 horas, o telefone não para, não só para atender essas famílias, mas também para receber as denúncias. As denúncias, cada dia, vem aumentando cada vez mais. São crianças que a gente vem observando que não é só desaparecimento, crianças em situação de risco, crianças com violações de direito delas, com abuso sexual e outras situações que a gente vem denunciando em outras ocasiões, em outros órgãos, que é preciso a gente entender que a política em torno dessa questão de crianças em situação de risco, ou até mesmo na segunda vara, na questão do sócio-educativo, a gente tem que ter prioridade absoluta, conforme se destacou aqui o 227. para enfrentar isso, doutor, o nosso presidente e demais deputados, temos que ver essa grande rede de atendimento, seus conselhos tutelares, os conselhos estaduais, municipais, e que chama muita atenção, porque, às vezes, não falta dinheiro, deputado, entendeu? Falta a gente ter um fluxo bem definido no nosso estado para que a gente possa enfrentar, e vejo grandes profissionais envolvidos nessa questão, não é só por amor, não, profissionais que têm mestrado, defendem várias teses, que precisam, na realidade, estar definindo bem essa política em torno da infância e da adolescente. Eu vou, desde o início, quando cheguei aqui na parte da manhã, falei para o senhor, essa comissão tem que ser permanente, diária, tem que se trazer também a divulgação, hoje a gente poderia estar aproveitando, não sei se está em algum canal do YouTube, sendo transmitido direto, gostei muito da nossa presidente dando a questão do deficiente, a gente precisa, na realidade, que essa comissão possa estar diariamente, sei que não é muito difícil, porque eu tenho uma agenda imensa, mas a gente precisa estar voltando a essa temática e dessa agenda da infância para os debates junto com a população. Não dá mais para a gente esperar. Na década de 90, quando houve vários assassinatos, de 80, assassinatos de crianças, a gente tinha uma agenda que era a agenda nacional. De repente, desapareceu essa questão da infância. A gente não conseguiu mais pautar, a não ser quando tem desaparecimento. Estamos na Semana Nacional, iluminamos o Cristo, fizemos a ação na Central do Brasil, fizemos a ação na rodoviária, conseguimos lançar um novo cartaz que está aqui presente, o cartaz que a gente vai deixar acesso, reunimos familiares, mas a gente tem só durante um tempo essa temática da infância, é preciso retomar e faço um pedido aqui aos deputados, que tem de pautar sim e que dê transparência às ações que serão definidas aqui como política pública. Eu não sei se acredito que seja a primeira sessão aqui, da volta dos senhores aqui, mas a gente não tem ideia do que foi se discutida do mandato passado. A gente não tem a visibilidade, a transparência necessária nessa questão da agenda da infância. Então, eu peço que o senhor possa buscar algum caminho que se torne visível, não só o desaparecimento de criança, mas a questão de criança, adolescente vitimada no nosso país. Muito obrigado. Obrigado, amigo Luizinho. Para a informação, essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Alerj. Obrigado, TV Alerj. Nós, aqui, da nossa comissão, nós temos 0,800 para denúncia de maus-trato contra o idoso, contra a pessoa idosa e também contra a criança e adolescente. Então, nós temos atento, muito atento a essa questão. O outro ponto importante é a responsabilização e a aplicação da lei que deve vir acompanhada de um trabalho interstitorial voltado para políticas públicas e um plano eficaz de combate da violência às crianças e aos adolescentes. Gostaria de dar a palavra agora ao conselheiro tutelar de Volta Redonda, meu amigo Bruno Batista, aqui representando todos os conselhos tutelares. Obrigado, Bruno, pela presença. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar Vossa Excelência, deputado Munir. Cumprimentando o deputado Munir, cumprimento os demais da mesa e todos aqui presentes, garantidores de direito. O tema que eu vou falar é sobre o trabalho interstitorial de política e um plano para o combate efetivo da violência às crianças e aos adolescentes. É um tema muito relevante que tem sido discutido com frequência no nosso município de Volta Redonda. Nós sabemos que a Constituição brasileira de 1988 dispõe sobre os direitos sociais, que regulamentam a assistência social como políticas públicas e a seguridade social brasileira e instituem a proteção da infância. em maio de 2021 foi instituído um decreto federal que previu a criação do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência contra Criança e Adolescente, que, cujo processo de construção tem demandado a rede de toda a participação de atores e parceiros governamentais da sociedade civil, a fim que possam discutir a política de enfrentamento da violência contra a criança e adolescente sob a ótica da multidisciplinaridade e intersetorialidade. Vou falar um pouquinho do trabalho que a gente tem feito lá no município de Volta Redonda. Volta Redonda, hoje, nós realizamos com frequência trabalhos de trabalho intersetorial, onde a gente tem avançado bastante e obtendo bastante êxito. Esse trabalho intersetorial é composto pela assistência social através do Departamento de Proteção Básica, Departamento de Proteção Especial, CRAS, CREAS. A gente chama, geralmente, nessas reuniões de rede Casa da Criança, que é uma organização não-governamental, nós chamamos serviço de saúde, serviço de educação, nós chamamos promotoria de infância, tanto a primeira quanto a segunda, que lá no nosso município detém, nós chamamos instituições religiosas, nós chamamos associações de moradores e unidades de saúde básicas. E a finalidade dessa reunião intersetorial no nosso município é prover e fazer um fluxo para aquela demanda daquele território. E a gente tem surgido muito efeito. Eu vou citar alguns exemplos aqui que nós tivemos agora recente um caso de duas crianças lá no município, uma de 10, outra de 11, irmãos, que tinha um caso muito, uma demanda muito grande para o município. Essas duas crianças, elas são usuárias de substâncias psicoativas. Nós tivemos que fazer uma reunião intersetorial envolvendo vários atores, porque era uma demanda de muita complexidade, de uma família que existia, detém, de uma vulnerabilidade muito complexa. Então, nós tivemos que envolver vários atores, entre eles, corpo de bombeiro, saúde mental, criais, creias do território, conselho tutelar do município e conselho tutelar do município vizinho, porque essas crianças não ficavam só no território de Volta Redonda, mas sim nos territórios das cidades vizinhas. Nós tivemos que envolver defensoria pública, nós tivemos que envolver nessa reunião intersetorial, juizado da infância. E, por fim, nós fizemos essa reunião com todos esses atores e a gente tem conseguido o êxito. Hoje, esses irmãos se encontram em um acolhimento institucional, com seus direitos garantidos. Infelizmente, nós tivemos que tirar ele do convívio familiar, mas dentro do que o ECA determina. Então, assim, o que eu quero passar aqui para vocês, que estão aqui de outras cidades, é a importância da reunião intersetorial, porque, através dessas reuniões que fazem entre os segmentos os atores políticos para a infância e a juventude, nós conseguimos criar fluxos e projetos para que a gente consiga avançar no nosso município. Semana que vem, nós estamos também no município de Volta Redonda fazendo uma nova reunião intersetorial para a gente combater essa questão que está tendo muito nas escolas, discutir, na verdade, discutir ações e propostas para a gente tentar combater essas violências que estão acontecendo nas instituições de ensino. A gente está vendo o que aconteceu agora em Blumenau, mas a gente está muito perto da gente. Em Volta Redonda existem algumas ocorrências no Conselho do Telar que envolvam essa demanda, então, nós vamos chamar vários atores da rede de proteção, tanto municipal como a sociedade civil, que também é muito importante estar participando dessas reuniões intersetoriais, e para que a gente consiga combater ou tentar sanar toda essa violência que tem acontecido no Estado do Rio de Janeiro por si só. E é isso. Eu quero passar para vocês a importância de cada município ter e fomentar mesmo, articular a rede junto com o Conselho de Tutelar, junto com os outros segmentos de direito, que é de suma importância a realização dessas reuniões intersetoriais para a gente criar propostas e levar até para os fóruns e conferências políticas públicas para o público infantil juvenil. E eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Eu quero registrar e agradecer a presença da vice-presidente da Comissão da Criança, da Adolescente, da Pessoa Idosa, a deputada Tia Ju, minha amiga Tia Ju, que o deputado tem muitas atribuições aqui nessa casa e corre de uma audiência, de uma comissão e eu queria dar as saudações da Tia Ju, passar a palavra para a nossa deputada. Obrigada, querido deputado Munir, boa tarde a todos. O doutor Rodrigo Azambuja estava comigo agora há pouco na instalação da Frente Parlamentar da família, da família, adoção e da primeira infância. Então, vou sair daqui e já vou para outra reunião. Ao contrário do que as pessoas tenham uma imagem lá fora, a gente trabalha tão intensamente que a gente chega aqui cedo nessa casa. Eu, a deputada Carla que está aí, tem outro deputado ali, o deputado Otônio de Paula Pai. Nós estamos em diversas comissões, nós estamos em diversas frentes de trabalho e a gente vai se multiplicando. Hoje é mais um dia que a gente não consegue almoçar, porque a gente vai até meio-dia, meio-dia e meia, tem as reuniões de comissão e a gente vai intercalando. Quando a gente dá conta, já chegou a noite e a gente nem teve tempo de parar para almoçar. Saudar a todos vocês, é um prazer. Estou vendo aqui pessoas queridas, de longas caminhadas, desde que eu cheguei essa casa em 2015, de lutas no combate e na busca de políticas públicas assertivas na área da infância. Eu não vou citar os nomes aqui, senão eu vou pecar. E aí, deixa de citar um nome, é um problema, Munir. É verdade. Poxa, a tia Ju me viu e não falou. E depois do Covid, eu posso confessar uma coisa para vocês? Depois da Covid, eu estou com um esquecimento de nome que é surreal. Eu olho para a pessoa, conheço, sei quem é, mas eu não lembro do nome. Mas é uma das sequelazinhas que a Covid deixou. Mas eu quero aqui saudar todos vocês presentes, parabenizar o presidente Munir pelo trabalho intenso, pedir desculpas a vocês que eu vou ter que me ausentar para em outra comissão também estar presente e me deixar... Ele sabe, o presidente sabe, os membros dessa comissão sabem, o secretário da comissão já me conhece de longas dadas, que é o João, e muitos que estão aqui nessa audiência pública sabem do meu compromisso com a área da infância, da adolescência, do idoso, da pessoa idosa. Sabe do meu compromisso, podem contar comigo sempre, com o nosso mandato, o mandato não é meu, é nosso. A Kátia também, que representa as federações, a FBEX, sabe disso. Me colocar à disposição, as deliberações, o que depender das assinaturas, dos encaminhamentos que saírem dessa audiência, vocês podem ter certeza que contará com o nosso mandato também à frente, a defensoria, os órgãos, também já é conhecedor do meu trabalho, do meu compromisso. então a gente não tem dificuldade alguma, muito pelo contrário, só somar força, porque quanto mais deputados e deputadas se juntarem, se unirem em determinadas pautas, a gente consegue avançar muito mais, seja sugestões de projetos de leis, ações, integração com os municípios, enfim. Só me colocar à disposição, Muni, e te agradecer, pedir imensamente desculpas a vocês que eu vou também fazer aí um coro dando uma força a outros presidentes também que a gente compõe. Está certo? Mas contem comigo, contem com a deputada Tia Ju, com o nosso mandato, com a nossa assessoria, para que a gente possa avançar cada vez mais na defesa e nos direitos dessa população que essa comissão aqui abarca, que são três temáticas bastante necessitadas de visibilidade, de políticas públicas e ações afirmativas. Muito obrigada. Obrigado, deputada Tia Ju, pela presença, pela fala. Eu queria agora, o tema tão, continua importante, que é a questão do Conselho Tutelar, inclusive eu acho que esse ano tem eleição, para todos os Conselhos Tutelares do Estado, eu gostaria de convidar a Milena Salgueiro de Oliveira, que representa, represento todos os Conselhos Tutelares aqui do Estado do Rio de Janeiro para fazer o uso da palavra. Boa tarde, gente. Sou Milena Salgueiro, sou conselheira até lá aqui no Rio de Janeiro, também faço parte da Associação de Conselheiros Tutelares do Estado como vice-presidente, representando aqui a Tatiana. Queria parabenizar, desculpa, o doutor Munir e todos da mesa, o doutor Rodrigo, todos os demais presentes, pedir desculpas pelo atraso na resposta do convite. Nós tivemos agora no último fórum esse final de semana o 80º fórum. Desde 1997, doutor, a gente capacita conselheiros e conselheiras tutelares de todo o Estado do Rio de Janeiro. A cada três meses a gente percorre um município, o próximo será Bom Jesus da Papuana, para que a gente possa fomentar e capacitar o Alain, ex-conselheiro também de São Gonçalo, já esteve presente, o Bruninho também está sempre conosco e tantos outros conselheiros. a importância da capacitação dos conselheiros, porque é uma capacitação obrigatória e continuada e nem sempre os municípios fazem a contento, os colegas bem sabem, essa capacitação no seu município. Eu vou tentar ser bem breve, porque eu sei que o tema é muito extenso, mas eu gostaria de falar sobre a ausência de delegacias especializadas no Estado do Rio de Janeiro, como o DPCA e a DCAV, a ausência de peritas, foi uma coisa colocada também pelos conselheiros da diretoria, nos MLs, o que faz as famílias se deslocarem até a cidade do Rio, assistentes sociais também em delegacias, são pontos que, na prática e no dia a dia, os colegas apontam como dificuldade de política. NACAs, o NACA, ele deveria ser uma política de governo e não uma política de Estado. E, recentemente, eu não posso afirmar, se voltou, os NACAs estavam fechados e todas as famílias atendidas tiveram seu atendimento interrompidos. Então, isso faz uma descontinuidade de um serviço de extrema importância e relevância no nosso Estado. O CIPIA, o que falar em política pública se a gente não tem dados? O doutor, o Degaz, ele tem o CIPIA Sinase e nós temos o CIPIA Conselho Tutelar. Só que não adianta falar em CIPIA se o município não dá condições mínimas para poder ter computadores, ter internet, para ter acesso mínimo ao conselheiro a utilizar o CIPIA. Eu digo como conselheira porque lá no município do Rio, que sou há 12 anos, faço 13 anos esse ano, nós não temos em todos os 19 conselhos na cidade do Rio, por exemplo, computadores acontentos para a utilização do CIPIA. Em razão do ataque hacker, nós tivemos uma dificuldade e ainda não foi sanada. E acúmulo da vara da infância com a vara do idoso. Eu ouvi o doutor dizer que essa comissão também é a comissão do idoso e a da infância. E aí eu penso na prática a razão dessa acumulação de comissões, inclusive em todas as varas da infância da capital, e aí quando você precisa de uma simples certidão de nascimento, você demora quatro anos. Você pede um afastamento do agressor do lar, você demora um ano. Quer dizer, então tudo muito sobrecarregado, cheio de processos, cheio de demandas, e não a conta da prioridade absoluta que a própria Constituição e o ECA traz. Então isso é uma coisa que tem que ser observada, que a gente sente na prática, não sei se os colegas que aqui estão têm a mesma avaliação, mas é uma avaliação minha e como conselheira de todos esses anos que estou atuando. E o recambiamento também de adolescentes, de crianças e adolescentes, que muitas das vezes a gente sente a necessidade. Recentemente eu ouvi dizer, não sei se ainda o Luizinho está aqui, pode me corrigir, não sei se ainda se já foi restabelecido, mas há pouco tempo tinha sido suspenso, quer dizer, continua suspenso. Na cidade do Rio, o colega que estava aqui, é Marcelo, que estava aqui falando de situação de criança de rua, a gente tem muita dificuldade, a cidade do Rio é muito procurada por crianças que pegam o trem, o trem, o trem, o trem e o trem e chegam para a cidade do Rio, então precisa fazer esse recambiamento para a sua cidade de origem. E só para fechar, a CETERJ participa do Fórum Colegiado Nacional de Conselheiros Titelares, inclusive estamos agora em Fortaleza com os demais conselheiros do Brasil, do PP-CAM, eu representando a associação junto com o Tiago, faço parte do Conselho Gestor do PP-CAM, do Conselho Gestor do CIPIA, o qual estou também com a Nina, que aqui está, inclusive eu conversando com ela hoje, dizendo que o Conselho Gestor do CIPIA precisa se manifestar, precisa se posicionar, do FEPET e do Fórum DCA e entre outras instituições que a gente sempre é convidado. estamos sempre à disposição dessa fomentação de política, desse debate, importante esse debate, mas é importante também conhecer na prática as dificuldades que nós passamos. Obrigada. Obrigado, Milena, pela participação. Sem dúvida nenhuma, o Conselho Tutelar é um órgão importantíssimo na questão da criança e do adolescente. Não só o Conselho Tutelar, mas os conselhos de direitos. para finalizar a fala temática e depois abrir a palavra para todos que estão aqui, eu queria convidar o Tiago Vieira, que ele é vice-presidente do Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente, além de estar representando também a secretária Rosângela Gomes, secretária de Assistência Social do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde. Cumprimentando o deputado Munir Neto, presidente da comissão. Eu cumprimento todos aqui presentes. Eu vou falar sobre um tema que atravessa tanto o Conselho Estadual quanto o trabalho desenvolvido na secretaria. Então, para quem não conhece o Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente, sede que eu estou representando, o presidente Pierre Gaudioso, que não pôde estar presente. E o Conselho é um órgão normativo, consultivo, deliberativo e fiscalizador da política de promoção e defesa dos direitos da infância e da adolescência. Então, considerando o alto índice de letalidade infantil, o Conselho deliberou, no dia 28 de julho de 2021, deliberação 78, a política estadual de prevenção e enfrentamento aos homicídios de crianças e adolescentes no Rio de Janeiro. Então, é um assunto delicado, ninguém quer falar, a política foi aprovada e publicada, mas a gente encontra um pouquinho de dificuldade de fazer essa política de fato acontecer. Então, é um desejo do Conselho, uma aproximação não só com a LERJ, e agora também com essa nova composição da comissão aqui presente. Na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, eu estou como coordenador de defesa dos direitos da criança e do adolescente. É um outro trabalho delicado, porque eu trabalho na perspectiva da redução de danos. Então, a violação aconteceu, depois que acontece, a gente tem que reparar a negligência, a violação, seja ela qual for. E aí eu quero destacar o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, que é um programa do governo federal. Ele foi criado em 2003, e ele vinha sendo executado no estado do Rio de Janeiro por 17 anos, apenas com recurso financeiro do governo federal. Então, em 2021, ele tinha um decreto, que foi o decreto 6.231 de 2007, substituído pelo decreto 9.579 de 22 de novembro de 2018, que era o que validava o Conselho Gestor, inclusive vinculado aos direitos humanos aqui no estado. Em 2021, no dia 18 de 5, que é uma outra data emblemática para nós do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, inclusive com a tia Ju, autora da Lei 9.275 de 2021, que dispõe sobre o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte. Então, a aprovação dessa lei nos ajudou, enquanto Secretaria de Estado, que o estado do Rio de Janeiro entrasse com recurso para a execução do programa. Então, após 17 anos, com 17 anos de criação do programa, ele sendo executado apenas com recurso do governo federal, ele hoje acontece, está sendo executado pelo SEDECA, que é o Centro de Defesa da Criança e Adolescente do Rio de Janeiro, com recurso do governo do estado. Nós conseguimos isso. E eu estou presidente do Conselho Gestor, que, conforme eu falei, é vinculado lá aos direitos humanos, Milena, vice-presidente comigo até julho. Nós estamos fazendo um trabalho, desde 2021, que é levar o PPCAM para os conselhos tutelares do estado do Rio de Janeiro, todos, compreendendo o Conselho Tutelar ser uma porta de entrada. E aí eu quero destacar também a parceria com o Degase, o diretor Vitor Polbel, um amigo querido. Nós fizemos uma reunião com alguns gestores de algumas unidades, e daqui a pouquinho a gente vai começar a percorrer as unidades do Degase para capacitar toda a equipe técnica a respeito do programa de proteção, no sentido de que se cria um fluxo de atendimento para esse adolescente que está cumprindo a medida sócio-educativa e que esteja em ameaça de morte. Ou algum irmão que seja criança ou adolescente que esteja do lado de fora, mas que esteja ameaçado também. Então, é isso que eu gostaria de contribuir enquanto Secretaria e Conselho Estadual. Obrigado, Thiago. Gente, nesse momento eu queria continuar com esse debate ouvindo os demais convidados, os demais deputados, as autoridades que quiserem agora fazer uso da palavra num tema livre para perguntas e sugestões e críticas. É só falar que eu levo o microfone. É importante esse momento agora de dar fala de vocês. Então, a pessoa levanta a mão, o João toca o microfone e teríamos que ser breve para poder dar condições de todos falarem. quem? Pode fazer a pergunta, deputado? Pode. Falar o nome. Boa tarde a todos. Desculpa, meu nome é Paloma, estou um pouco rouca hoje, ontem foi minha colação de grau. A Catarina se referiu à madrinha dela, no caso sou eu, essa adolescente aqui. Eu queria só contextualizar como a Catarina chegou aqui para ter essa vez, essa voz. A Catarina entrou no Fórum Sul Fluminense e Juventude em Ação e, nesse fórum, a gente debate como eles podem ser protagonistas e o que eles podem fazer para transformar a própria realidade. Com isso, Volta Redonda, salvo engano, é o único município que possui dois assentos dentro do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente que são ocupados por adolescentes. Então, eles participam das assembleias, eles deliberam, eles participam da votação. E o que aconteceu? Existe a CPA, que é o Comitê de Participação Adolescente Nacional, e o CEDCA, que o vice-presidente acabou de falar, criou a CPA Rio de Janeiro. Então, convocou diversos adolescentes de vários municípios. Então, eu recomendo que vocês busquem saber quem são esses, porque eles estão criando fóruns próprios para debater, desde reforma do ensino médio, violação de direitos. Eles estão debatendo diversos temas para levar para o Conselho de Direitos do Estado. E aqui eu gostaria de pedir ao Munir, quem tem intimidade tem que pedir, Munir, desculpa, que, assim que o documento estiver pronto, a gente apresentar também a mesa para que vocês possam ver o que eles estão querendo. É uma das lutas maiores de quem está, não é uma luta só minha, de várias pessoas que estão aqui, é fazer a política que eles querem e não o que a gente acha que eles querem. Muito obrigada. Fizeram uma pergunta sobre a questão da pessoa com deficiência na lei da aprendizagem profissional. Como eu falei, foi o Charles de Souza. Quem é o Charles? Ah, o Charles. Oi, Charles. Eu, como eu falei, a aprendizagem é a partir dos 14 anos, sendo que, para as pessoas com deficiência, não há limitação da idade máxima de 24 anos. a partir dos 14 anos, todas as pessoas com deficiência não só podem, como devem ser capacitadas via aprendizagem profissional. E, como eu coloquei, no artigo 227, a gente tem a determinação constitucional de que é um público prioritário para a inserção via aprendizagem. Então, a gente realmente precisa fomentar o percentual de pessoas com deficiência na aprendizagem ainda muito baixo. A gente tem poucas instituições formadoras realmente acessíveis e pouco investimento também das empresas em postos de trabalho igualmente acessíveis e que promovam um ambiente de trabalho voltado à inserção das pessoas com deficiência. A questão da escolaridade também, como eu falei, dessa exigência de estar estudando, é uma situação até que a gente está orientando melhor na aprendizagem porque não existe legalmente para nenhum aprendiz a questão da escolaridade mínima. A própria lei de diretrizes e bases fala em habilidades, desenvolvimento de competências. Então, a gente tem que cortar desse imaginário popular de que existe uma escolaridade mínima para estar realizando a aprendizagem profissional. De qualquer forma, eu estou à disposição no meu e-mail, eu esqueci de passar, na emoção e na necessidade de ser breve, eu esqueci de passar algumas informações. O meu e-mail é livia.rocha.mtp.gov.br e eu estou à disposição para tirar maiores dúvidas e, enfim, conversar sobre as questões. Queria só chamar a atenção, se possível, também, agradecer à Prefeitura Municipal de Volta Redonda, que também foi uma questão que eu não toquei, que a gente tem uma articulação muito importante lá com a Secretaria de Assistência Social, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Estado, que a gente realmente criou um fluxo. Lá é um caso de sucesso que a gente está sempre, que a gente pode, a gente está falando sobre ele, de uma articulação que está dando certo e que a gente quer que seja reproduzida em outros municípios que precisam se estruturar para que, efetivamente, toda a rede de garantia de direitos consiga realizar o trabalho que tem que fazer. É isso. Obrigado, amiga. Eu me orgulho muito de ter sido secretário de Assistência em Volta Redonda por 15 anos e ter essas parcerias todas com a Defensoria Pública, Ministério Público e, entre outros, Degase. Quer dizer, com isso, nós conseguimos avançar muito. sem essa parceria realmente não seria possível. Lá tem vários projetos e programas que poucas cidades do Estado e do Brasil têm. Lá nós temos Família Acolhedora, tem a Residência Inclusiva aqui no Estado do Rio, apenas quatro cidades têm, entre outros. Tem o Degase lá, além da internação direta, ainda tem a semiliberdade, então nós temos duas internações para criança e adolescente, além do CREAS, que também faz um trabalho muito bom lá. Então eu estou trazendo muitos projetos e programas que deram certo em Volta Redonda, estamos trazendo aqui para a LESD, para o Estado do Rio de Janeiro. Isso para a gente é uma grande vitória. Bom dia a todos e todas. Sou Marcela Gavinho. Boa tarde. Estou presidente do Conselho Estadual de Assistência Social do Estado do Rio pela Sociedade Civil. Bem, então acho que só para fazer aqui um apanhado um pouco do que a Lívia falou em relação ao Programa de Radificação do Trabalho Infantil, tivemos aqui a fala sobre medidas sócio-educativas em meio aberto, enfim, dizer que estive em Brasília a convite do CNAS, o Conselho Nacional de Assistência Social, e lá fomos informados que vai retomar o cofinanciamento para o Programa de Radificação do Trabalho Infantil, que o antigo gestor, o ex-presidente, cortou esse cofinanciamento, não só todos os outros cofinanciamentos, mas como o próprio cofinanciamento do SUAS, que estava já para ser aplicado apenas 5% nacional. Então, acho que com a retomada do cofinanciamento deste programa, com as ações estratégicas de enfrentamento ao trabalho infantil Brasil afora, eu acho que a gente pode, com certeza, voltar a caminhar para o enfrentamento ao trabalho infantil, que engloba tráfico, que é uma das piores formas de trabalho infantil considerada pelo governo federal, a exploração sexual, uma das piores formas de trabalho infantil. Então, acho que a gente vai ter aí uma retomada dessa agenda pelo governo federal, e isso vai impulsionar os municípios a trabalharem neste enfrentamento também, porque o governo federal, o município, o Estado, que não gastar recurso, ele vai suspender recurso temporariamente até o município e o Estado se reorganizar. Então, já é. E a retomada do pacto federativo, que é o cofinanciamento aos municípios do governo federal, algo também que havia sido suspenso e, consequentemente, com certeza, atrapalhou muito ao desenvolvimento dos serviços no CREAS, no CREAS, acompanhamento familiar. Então, acredito que aí a gente volta a ter as condicionalidades do próprio programa Bolsa Família, vai voltar a ajudar as equipes dos CREAS e CREAS a trabalhar no enfrentamento da vulnerabilidade social. Mas acho que vale aqui para uma reflexão que a gente precisa, sim, de cofinanciamento, gastar recurso, mas gastar com responsabilidade e pensar que não adianta a gente ter serviço e não ter serviço estruturado. CREAS estruturado, CREAS estruturado, a unidade de acolhimento institucional estruturada, seja para criança, adolescente, adulto, porque aí, de fato, como é que a gente vincula o sujeito no serviço se a água cai na cabeça do usuário quando ele vai a um atendimento no serviço. A gente sabe que a precariedade é geral em virtude do que nós vivemos nos últimos quatro anos com corte do governo federal no sistema único de assistência social. Era isso. Muito obrigada. Uma boa tarde. Obrigado, Marcela, pelo seu pronunciamento. É importante ouvir o Conselho de Direito da Assistência Social. Já te convido, convido você e a todos, no dia 26 desse mês, nós vamos fazer uma audiência pública para tratar de políticas públicas para uma pessoa idosa. E é muito importante a presença do Conselho Estadual da Assistência Social. Já fica aqui o nosso convite a você e a todos aqui presentes que trabalham com a questão da pessoa idosa. queria aqui também registrar a presença do Carlos Roberto, que é presidente do Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro. Obrigado pela presença. João. Boa tarde a todos. Eu me chamo Flávio, sou do CMDCA de Duque de Caxias. E a minha fala seria no sentido de reflexão a respeito da desburocratização. Como o doutor Victor Hugo falou mais cedo, a gente acompanhou aquela reportagem de ontem e é um problema que acontece em vários outros municípios que é a respeito do nosso fundo municipal. E muitas das vezes a gente está sempre reclamando que determinados serviços, programas necessitam de investimento, de verba pública e em alguns casos a gente identifica que existe a verba, existe o valor, existem formas de você conseguir e na verdade existe o programa, o projeto e a gente não consegue conciliar. Por exemplo, ontem ficou registrado que o nosso Conselho Municipal aqui do Rio possui por volta de 17 milhões em conta e não consegue se desenvolver os projetos e os programas. Então, nesse caso específico não é um problema de investimento. Então, seria uma reflexão de como a gente pode fazer para operacionalizar esse fundo, essas formas de trabalho para concretizar isso tudo. Porque não adianta a gente ficar nessa eterna discussão quando a gente não cria meios e soluções para que a gente possa alcançar o objetivo principal. Então, é nesse sentido de corroborar e participar e dizer que sou solidário e, inclusive, completando também, a gente tem um CRIAD lá em Duque de Caxias que tem um trabalho muito, muito bem feito. A gente vem acompanhando o trabalho do Degas também, importante, e a gente lá acabou sofrendo numa das visitas que a gente teve e percebeu que tinha alguns cursos que aí, tudo bem, eram parcerias com o Executivo Municipal, mas que foram descontinuados. E a gente vê a importância dos cursos profissionalizantes para aqueles jovens e adolescentes e não só os cursos, mas os cursos com temas que sejam direcionados específicos para aquela região, para aquele perfil de garoto, porque, às vezes, a gente tem diversos cursos, mas não atendem aquele perfil de meninos, de garotos ali, não conseguem ter uma profissionalização. atenção. Então, acho que isso é muito importante também. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Me chamo Tatiane. Eu sou diretora da Contato e também sou delegada da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB. Então, em relação à questão do programa de aprendizagem, a Contato possui um programa de aprendizagem acessível, e eu queria sugerir que as políticas públicas começassem a dialogar. A gente já vê que na Alerja já tem aprendizagem, mas, em editais, chamamentos públicos, pudesse haver uma obrigatoriedade, como existe para as empresas, de uma cota para a aprendizagem de jovens aprendizes, de repente, para o Degase, para jovens que viessem saídos do Degase de medida socioeducativa, jovens com deficiência, com pessoas com deficiência, enfim, que a gente pudesse também ver o poder público participando nos editais, porque a gente cobra das empresas, mas não tem essa previsão de cobrança em editais e chamamentos que convocam vários funcionários. Uma previsão mínima de jovens aprendizes, entendeu? Proporcional ao que a lei determina. Então, é só uma sugestão para casa, uma sugestão de uma reflexão aqui para a Assembleia aqui como um todo. E gostaria muito de falar da minha felicidade da retomada e de participar aqui de hoje com vocês. Muito obrigada. Obrigado pela fala. Lembrando, reafirmando dessa audiência pública que nós vamos ter no dia 26 do 4, sobre as políticas públicas da pessoa idosa no Estado do Rio de Janeiro e já temos uma audiência pública, mais uma de criança e adolescente, marcada para o dia 8 de maio, a pedido da nossa deputada Carlos Machado, foi sugestão dela, para a gente discutir as questões em integração sobre a questão que está acontecendo nas escolas, principalmente, do Estado do Rio de Janeiro. então vai ser uma audiência pública, considero-se vocês todos convidados para essa audiência também do dia 8 de maio, que vai cair numa segunda-feira. Lívia. O trabalho para a criança e adolescente é um ponto importante do debate, eu acho que vale a pena talvez até no dia 8, a gente entender esse assunto, porque eu acho que é importante. É, porque a gente observa aqui, com todas as falas, como os temas todos se cruzam, essa questão da intersetorialidade, como o... Batista, o Bruno Batista falou. Por exemplo, a questão que o doutor Rodrigo Azambuja tocou da educação infantil impacta a possibilidade das mulheres acessarem o mercado de trabalho. Eu queria falar sobre essa questão que foi levantada, é que a gente tem uma lei estadual, que é a Lei 8.561, de 10 de outubro de 2019, aprovada por essa casa, que determina, que criou o Programa Estadual de Aprendizagem, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de regulamentar a contratação direta ou terceirizada de aprendizes pelos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta. Então, essa obrigatoriedade aqui no Estado do Rio existe, inclusive com a previsão de percentual, por meio do Programa Estadual, fica autorizado ao Poder Público Estadual ofertar 500 vagas por ano até atingir o número equivalente a 3% do número total de servidores públicos. Então, nossos órgãos públicos aqui têm essa obrigatoriedade desde 2019, foi uma lei do governador Wilson Witzel, e também chamar a atenção, que acabou que eu não consegui na minha fala também, da Lei 9.149, de 21 de dezembro de 2020, que fala justamente de se levar o tema de aprendizagem profissional para as escolas, para debater essa questão também nas escolas. É uma lei também aprovada aqui pela Casa, e que, assim, eu proponho que a gente debata, aprofunde esse debate sobre essas duas leis. Preciso. Agora, eu vou passar a palavra para o meu amigo deputado Otônio de Paula Pai. A conclusão que estamos chegando, que é de fundamental importância, a educação, a família, eu tenho 70 anos, nem pareço, não é? Mas, imagina, há 70 anos atrás, como foi a minha educação. E, claro, havia muito mais, menos consequência de violência, da criminalidade infantil e tudo mais do que hoje em dia. Então, me parece que os nossos pais educavam melhor do que os pais de hoje. Me perdoe quem discorda disso. Não é? Mas, eu sou desse tempo que um pai educava e corrigia. É a vara de marmelo no teto da casa, era achinelada. Claro, tem muita gente que discorda, e é muito natural, e respeito quem discorda, mas havia muito mais ou menos situações que nós estamos vivenciando hoje como essa de Brumenau nesta manhã. Eu vou fazer uma pergunta ao doutor a zambuja, não é? E não quero politizar o debate ou a política partidária, não é? Mas, trago à memória a fala do então candidato à presidência da República, hoje presidente, que durante a campanha uma de suas falas foi muito explorada, quando ele disse, não posso ver um adolescente, roubar um celular e ser preso ou punido por isso, ou até ser morto. Doutora, a zambuja autoridades, não é? Usando esse tipo de expressão ou de fala, isso traz consequências no resultado final desses que o senhor tem tido essa preocupação, de tentar recuperá-los. Nos responda, por favor. Deputado Tony, eu não me recordo dessa fala do presidente Lula, pelo que eu conheço, não conheço pessoalmente, mas conheço das televisões, das entrevistas, eu entendi dela de que a solução, a resposta para esse ato infracional não deveria ser as respostas que a gente hoje em dia dá, que são o aprisionamento desses adolescentes. E em relação a isso, eu com isso estou de acordo, não que ele não deve se responsabilizá-lo, mas que a gente deve ter outros meios de mostrar que aquela conduta ali é equivocada e que, portanto, não deve ser realizada, mas sem o aprisionamento. O aprisionamento de adolescentes, encaminhamento para o DGAS, internação sem liberdade, é excepcional pelo que diz a Constituição Federal e também as convenções internacionais. E a gente deve, então, na minha visão, e entendida a fala do presidente isso, posso estar absolutamente equivocado, mas, enfim, é a compreensão que eu tive, de que a gente deve ter outras respostas para o ato infracional praticado pelo adolescente. E aí, vou dar um exemplo para o senhor. A gente tem tentado desenvolver mecanismos de justiça restaurativa com uma resposta ao ato infracional, que é o quê? É permitir que aquele dano que acontece com o crime barra ato infracional, qualquer ele que seja, seja restaurado. A gente, muitas vezes, enxerga essa penalidade com o aprisionamento, um menos. E o menos com o menos não dá mais. E o que a gente tenta, então, é uma resposta positiva a esse comportamento negativo do adolescente. Então, sem também politizar o debate, não assisti a essa fala mesmo, então, não posso falar com mais detalhes, mas imagino que a ideia seja essa, dar uma resposta diferente do que a gente vem produzindo e vem produzindo com resultados muito negativos. o aprisionamento dessas pessoas não tem impactado positivamente, pelo menos na minha visão, a sociedade. E como a gente consegue fazer diferente. E aí eu convite a todos a pensar e eu dei esse exemplo aqui da justiça restaurativa. Mas eu acho que se conseguir responder a sua indagação, eu agradeço a pergunta também. O tema, o assunto foi amplamente divulgado nas redes sociais, mas eu respeito o fato do senhor não ter tido essa informação e a gente sabe perfeitamente que não é o cárcere, não é o tratamento final que se dá que, de alguma forma, vai tratar esse adolescente ou evitar que esse adolescente cometa crimes, a gente sabe perfeitamente que é a educação, a família, e agora eu finalizo, eu sou um pastor evangélico, eu entendo que a religião é de fundamental importância no resultado que o adolescente produz no final, no cometimento de crimes e trazendo o assunto que estamos discutindo aqui, que é o final, o adolescente na criminalidade, cometendo delitos, e eu entendo que a religião, precisamos nos aproximar mais da religião, a religião liga o homem com o transcendental, no meu caso, com Deus, e eu acho que nós precisamos mais de Deus nas nossas vidas e nas nossas famílias. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Antônio de Paula. A gente acredita que a religião, a família, é uma integração, né, educação, o poder público junto com a sociedade civil para a gente melhorar a qualidade de vida da população. Eu acredito que nós políticos temos que trabalhar para isso. Nós estamos aqui eleitos pelo povo para melhorar a qualidade de vida da população, nós aqui do estado do Rio de Janeiro. E isso depende muito dos gestores e nós da deputados, né, cobrar dos gestores, do executivo que façam sua parte. É claro que todos nós precisamos trabalhar integrado, poder público, legislativo, executivo e a sociedade civil. Boa tarde, eu sou Angélica Santos, também conselheira tutelar em Volta Redonda. É importante a gente falar que que nós falamos de uma proteção integral para criança e adolescente e dentro dessa proteção integral a minha concepção é que a educação é fundamental, a educação é transformadora, ela é libertadora, então nós precisamos fortalecer a educação. E para fortalecer a educação gostaria de pontuar aqui e destacar a importância do profissional de serviço social, de psicologia dentro das escolas, que também está garantido por lei e perguntar se já tem algum projeto, alguma coisa, alguma discussão dentro da casa para estar levando esses profissionais de forma integral e efetiva para dentro das escolas do Estado. Que ano passado tivemos um projeto e esse projeto dentro de Volta Redonda nós, enquanto conselho tutelar, observamos uma diminuição não só na evasão escolar do Estado, mas também em identificar e prevenir muitas situações de violência e de violações de direitos de crianças e adolescentes. Então, destacar a importância mesmo desses profissionais dentro das escolas, não só dos Estados, mas também as municipais de todo o Estado do Rio de Janeiro. Obrigada. concordo plenamente com você, eu acho que nós temos que ter dentro das escolas assistentes sociais, psicólogos, nós estamos cobrando isso aqui nessa casa. Queria passar a palavra agora para a nossa querida deputada Carlos Machado. Bom, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e aprender. e a gente aqui discutiu tantos temas e que preciso, como eu estava, eu e o presidente estávamos falando agora, ser melhor trabalhado com mais tempo para cada segmento, porque a pauta é imensa quando se trata da criança, do adolescente. Com certeza, nós teremos isso à frente. Deixo aqui o nosso gabinete, no 13º andar, sala 1306, à disposição de vocês. Estamos na luta junto por amor. Gostaria aqui também de parabenizar nosso querido deputado Otônio de Paula, só fazer uma observação, deputado. Como foi mal entendido, entendida a frase do nosso presidente Lula, quando o senhor aí coloca como um incentivo para que adolescentes continuem praticando roubos de celular, delitos, eu digo ao senhor que um presidente que retorna depois de tantas injustiças que ocorreram e fala isso no intuito realmente de dizer que não é com agressividade que a gente conquista esse jovem, esse delinquente, é com muito amor. E eu espero que a fala do senhor, da varinha, não seja também entendida como um incentivo para que os pais, muitos pais, continuem a agredir seus filhos, até porque eu conheço a sua forma de agir e o quanto justo o senhor é. No mais, uma Páscoa abençoada para cada um de vocês, porque Páscoa é transformação, ela é renascer. Que nossas crianças, nossos adolescentes, jovens e idosos possam estar aí se transformando e dando, continuar dando exemplo, exemplo de pureza, porque muitas vezes o que a gente acha que são fragilidades, mas elas se demonstram de uma maneira totalmente inversa, e a gente toma, tem muitos aprendizados com a criança e com o adolescente. Então, que Deus abençoe todo mundo, porque nós, antes de religião, nós temos que ter religiosidade, que é amar o nosso próximo. Muito obrigada. pois não, João. Bom dia, eu vou tentar ser bem breve, porque eu gosto de falar bastante, vou me autodescrever, eu sou Joyce Alvim, sou uma mulher preta, tenho lugar de fala quando falo de programas de sócio-aprendizagem, pois já fui jovem aprendiz, hoje estou como coordenadora de território numa organização da sociedade civil, que é a Rede Cidadã, e estou aqui como membro representante do Fórum Estadual de Aprendizagem. Antes de mais nada, gostaria de agradecer todo o apoio da doutora Lívia, que até nas férias, às vezes, continua ajudando todas as entidades que promovem oportunidades para jovens no nosso estado. Gostaria de convidar a todos, nós temos bimestralmente o Fórum Estadual de Aprendizagem, onde nós debatemos todas as políticas públicas nesse tema. Ano passado, nós tivemos uma luta muito grande para continuar com todas as oportunidades que nós temos para quase meio milhão de jovens no nosso território. E eu gostaria de deixar aqui a provocação para todos que o estado do Rio de Janeiro é muito rico quando se tratam de oportunidades. Por que essas oportunidades não estão chegando aos nossos jovens? Isso é um trabalho de todos nós, enquanto cidadãos, também. Todo mundo conhece aquelas empresas de média e de grande porte que precisam contratar. Enquanto instituição, eu sei que essas empresas só contratam se elas forem fiscalizadas. Então, enquanto FEAP, enquanto representante dessas organizações, eu gostaria de provocar essa conversa com todos os parlamentares. Nós estamos levando essa pauta não só para a Comissão de Educação, mas para todos os parlamentares que hoje gostariam de apoiar essa temática em Brasília. Não só eu, como outra representante que estava aqui, que é a Lousiane do ESPRO, a Larissa, que é de Volta Redonda, que tem um trabalho muito bacana com a gente, o Flávio, que está representando o CMDCA de Duque de Caxias, onde eu já estive lá fazendo também um comitê intersetorial de aprendizagem. Nós estamos disponíveis para poder discutir essa temática e levar isso de uma maneira muito séria, porque o nosso Estado precisa de ajuda e nós sabemos que aqui existem muito mais oportunidades do que apenas 400 mil jovens contratados para o nosso Estado. Muito obrigada pela fala e muito obrigada pela oportunidade. Gente, obrigado pela fala, pelo adiantado horário, era bom a gente se inscrever, quantas pessoas ainda querem falar, porque 14 horas nós temos que finalizar, porque vai ter daqui a pouco o plenário lá. Então, vai falar, tem mais alguém que queira fazer a Kátia, então fala você depois a Kátia para a gente poder encerrar a audiência. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Isabela, assistente social da Casa da Criança para o Adolescente de Volta Redonda. E é só mais uma contribuição mesmo no sentido de que eu gostaria de ver nessa comissão um debate amplo sobre violência doméstica contra criança e adolescente. A Casa da Criança executa o programa ANACA, Núcleo de Atenção à Criança e ao Adolescente Vítima de Violência Doméstica, em parceria com a FIA. E a Casa da Criança é uma instituição, uma das primeiras instituições do Brasil a trabalhar com violência doméstica. Então, a gente vem acompanhando as transformações dessa violência e o impacto dessas violências na vida das crianças, dos adolescentes e dessas famílias e o impacto disso nas políticas públicas, o que isso gera na saúde, o que isso impacta na educação e o quanto que a falta dessas políticas impactam também na fragilização da vida dessas famílias e dessas crianças e adolescentes. Então, é fundamental que essa comissão amplie esse debate, traga especialistas, que a gente possa debater sobre isso, sobre as políticas de atendimento, porque a gente não pode só judicializar essa questão. A gente precisa avançar nesse debate, a gente precisa ir para além nesse debate, porque o que acontece na infância não fica na infância e a nossa sociedade é que acaba pagando por isso tudo. Então, é só isso. Obrigada. Obrigado. Conheço o trabalho da entidade, faz um trabalho de excelência. Boa tarde, meu nome é Cátia, eu sou da FEBX e represento aqui três federações, que as outras duas não estão com representantes aqui, mas pediram para eu falar para não ficar muito repetitivo. Federação das APAES e Federação das Pestalozes. Essas federações integram uma rede que é a Rede FIA, que tem hoje atuação em mais de 82 municípios desse Estado. E, em nome dessa rede, queria agradecer ao deputado Munir por atender o nosso pedido de socorro em relação àquilo que falta muito, que é a informação. Informação, o debate, o conhecimento dessa política e fazer chegar realmente aos municípios, às entidades, que são importantíssimas nesse papel da execução da política, de qualquer política pública, principalmente da criança e adolescente, porque essas entidades formam e são um braço muito importante para o poder público, porque executam em parceria várias atividades, várias modalidades de atendimento, que não... Infelizmente, a nossa presidente ressaltou só o programa protegido, porque era o que a gente estava falando em relação ao trabalho, mas outras modalidades compõem essa federação, que é a Fundação para a Infância e Adolescência, que é o atendimento à pessoa com deficiência. Hoje, deve ter por volta de quase 42 entidades. Dentro da FIA, temos a modalidade de risco, que aqui já foi colocado o NACA, também temos o Movimento de Mulheres, que faz um trabalho importantíssimo em relação a essa atividade. Temos também, dentro do Programa de Trabalho Protegido, que são duas entidades, Camping de Vila da Penha e também... Esqueci agora. E eu não vou falar de cada modalidade de instituição, mas temos o trabalho protegido dentro dessa rede. Temos também o trabalho de prevenção de risco e risco. Várias entidades, inclusive aqui, eu queria ressaltar porque ficou confuso, mas temos aqui o Carolina de Jesus, minha amiga Isabel, que faz um trabalho importantíssimo também em Jardim Gramacho com adolescentes, que são filhas de catadores de lixo, um trabalho belíssimo. Enfim, essa rede é rica, tem muito trabalho, muito conhecimento acumulado, e a gente gostaria de discutir, discutir esse conhecimento, trazer a informação dessa política e, principalmente, do financiamento dessa política, dos fundos. Além disso, é do que cabe a cada ente. por que temos municípios com tão pouca informação, tão fragilizado na questão da execução, do financiamento da execução, o que cabe a cada um nesse cofinanciamento para que a gente possa realmente entender esse processo todo e não termos aquilo que é muito comum, que é paralelismo de ação. Muitas vezes, se fazendo a mesma coisa, município e Estado, às vezes, porque quer ser executor e esse não é o papel principal do Estado e, sim, de orientador, capacitador dessa política e financiador também. Então, a gente gostaria muito da discussão em relação a isso e vermos, efetivamente, políticas públicas em relação a acontecendo e políticas efetivas públicas de Estado e não de governo. Porque a gente, hoje, às vezes, deputado, temos que administrar muito mais essa questão que acaba um governo, entra outro e se muda tudo e daqui a pouco não é mais aquilo. E a essência da política, os escritos que estão tão bem orientados, pouco se efetivam. Então, eu queria agradecer essa oportunidade e pedir, assim, que a gente, em cada tema desse, pudesse promover mais audiências públicas e sistematizadas. Nós precisamos que, pelo menos, uma vez por mês, haja esse encontro para que a gente coloque o hábito de trazer para a sociedade, principalmente, a informação. Muito obrigado a todos. eu queria finalizar essa audiência pública falando que vai, essa é a primeira de várias que nós vamos fazer, já tem uma marcada sobre criança e adolescente no dia 8 de maio, conto com a presença de vocês todos, queria agradecer aqui meu companheiro, deputado Otor de Paula, pai, que faz um trabalho de excelência também nessa casa e está nos ajudando muito na comissão da criança, adolescente e da pessoa idosa. A gente tem reuniões mensais, presenciais, toda última quinta-feira do mês, às 13 horas, quem aporta está aberta a todos vocês, quem quiser participar dessas reuniões ordinárias, é toda última quinta-feira do mês, às 13 horas, aqui na Lerge. Agradecer muito, muito, muito a presença de todos, doutor Ambudio, obrigado pela presença, nós vamos continuar com essas audiências, eu acho que o diálogo é essencial, mas a ação é primordial, não adianta ter só o diálogo e não ter a ação, nós precisamos, como a Kátia falou, ter as ações, é isso que todos querem, é isso que a criança ou adolescente precisa, para a gente melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Eu tenho certeza absoluta também do que a Kátia falou, temos que dar continuidade aos projetos e programas, independente de quem está governando, tem que ser projetos e programas do Estado, que a gente continue esse trabalho, para que isso não pare novamente. Então, eu tenho certeza que o governador Cláudio Castro está imbuído nisso, de fazer que esses projetos e programas aconteçam e que melhorem a qualidade de vida de toda a população do Estado do Rio de Janeiro, principalmente das crianças e adolescentes, que é o futuro desse Estado, é o futuro desse país. eu queria mais uma vez agradecer minha assessoria por ter ajudado a organizar essa reunião, agradecer ao nosso secretário João também pela participação e, mais uma vez, agradecer a todos vocês por terem participado dessa primeira nossa audiência, a primeira de várias que vai acontecer. Muito obrigado, boa tarde, um beijo no coração de todos.